Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jessica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vinda ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar continuidade à lista de exercícios do livro A Magia da Rhonda Byrne. Se por acaso esse é o primeiro vídeo do canal que você assiste ou o primeiro vídeo da lista de exercícios do canal, eu vou deixar tanto a playlist com os exercícios feitos até agora aqui em cima no card ou na descrição, ou em ambos, né? Por que não? Ou em ambos, pra que você acesse e conheça os outros vídeos, os outros exercícios e aproveite ao máximo aí o canal, tá ok? Hoje nós estamos aqui pro exercício número 19 da lista de exercícios aqui do livro e hoje o nosso tema ele é inspirado em uma frase de Albert Einstein, né? e o nome desse exercício de hoje é Os Passos Mágicos. Vamos lá? Os Passos Mágicos 100 vezes por dia Eu lembro a mim mesmo que minha vida interior e exterior depende do trabalho de outras pessoas vivos e mortos e que devo me esforçar para dar na mesma medida em que recebi e continuo a receber. Albert Einstein 1879 a 1955 Prêmio Nobel de Física Antes que eu me esqueça, já clica aí no botãozinho gostei isso é um voto de confiança muito importante pra dar relevância aqui no canal eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender então clica aí embaixo e é isso, vamos dar continuidade aqui ao vídeo Como eu comentei no início do vídeo a gente vai usar as palavras de Albert Einstein como inspiração pro exercício de hoje então a ideia de hoje a ideia do exercício de hoje é você dar 100 passos e com esses 100 passos 100 agradecimentos 100 vezes você vai agradecer então hoje indiferente de onde você vai pode ir ao médico pode ir pra escola pode ir pra onde você for você vai contar cada passo e pra cada passo você vai dizer obrigado ou obrigada tá? então você pense agora, né? pode parecer algo simples pode parecer um exercício extremamente simples mas qual a possibilidade em um dia você dizer obrigado 100 vezes e quanto mais você fala você se exercita, né? mais você se sente bem então a ideia é que você vai perceber a partir do momento em que você começar a caminhar você vai perceber que você vai se sentir melhor e quando você chegar aí no total de 100 passos você já vai estar se sentindo outra pessoa, né? e a Ronda ela diz o seguinte que se por acaso você não tiver por exemplo vamos supor que hoje é final de semana e que você não vai sair de casa vai ficar em casa dentro de casa mesmo se você for do quarto pra cozinha ou da cozinha pro banheiro indiferente de onde você for conte os seus passos dizendo muito obrigado pra cada passo que você der se você quiser você pode dar durante 90 segundos passos agradecendo segundo a Ronda 90 segundos é o equivalente a 100 passos de uma pessoa normal andando normal de forma normal então pense aí a quantidade de gratidão que você vai ter acumulado ao longo do seu dia a partir do momento em que você começar a caminhar agradecendo né? o exercício de hoje parece super simples se visto né? do lado de outros exercícios mas é um exercício que se a gente for ver profundamente né? tem aí uma carga muito legal de positividade e tem um fundamento né? eu particularmente não me lembro de nenhuma vez agradecer tantas vezes assim né? a ponto de dizer 100 vezes obrigado e eu tenho certeza que quanto mais gratidão quanto mais a gente agradece mais motivos pra gente agradecer a gente recebe desse universo tão lindo né? eu analisando esse exercício eu consigo entender o seguinte que quando a gente começa a caminhar a gente traz aí uma sensação de bem-estar é automático né? o corpo a parte física ela gera esse estado de bem-estar agora eu não lembro muito bem mas eu sei que há uma química né? que é jogada pro corpo eu não vou chutar aqui pra não falar o nome errado mas eu sei que a gente se sente muito bem disposta a gente sente vontade de fazer as coisas enfim vem uma sensação de bem-estar quando a gente tá caminhando junto a isso se você agradece você vai agradecendo 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 aquilo entra no seu subconsciente e de forma no caso subconsciente você passa a ser uma pessoa mais grata né? quanto mais gratidão você tiver quanto mais você agradecer mais motivos pra agradecer você vai receber também tanto é que por isso a Rhonda ela no livro ela fala né? que se você estiver meio deprimido pra você caminhar começar a caminhar agradecendo e que no final da sua caminhada você vai estar se sentindo muito melhor e ela também fala pra gente não fazer esse exercício durante por exemplo exercícios físicos porque se a gente tá fazendo os exercícios físicos por exemplo e resolve aproveitar aquele momento pra fazer a caminhada né? os passos agradecendo a gente acaba deixando de agradecer muitas vezes a gente tá cansado enfim e a gente tem que reservar esse tempo pra sentir a gratidão então você vai estar caminhando a cada passo eu digo obrigado 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 e pense ao final do seu dia quantos quantos obrigados você já não vai tá sentindo né? você não vai ter dito e quanta gratidão você não vai tá sentindo agora vamos recapitular os exercícios de hoje 1 enumere suas bênçãos escreva aí 10 bênçãos pelas quais você se sente grato escreva o porquê de você se sentir grato por aquilo releia uma por uma das suas bênçãos e no final de cada bênção diga obrigado 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 sentindo o máximo de gratidão possível 2 dê 100 passos mágicos ao longo do seu dia seria o equivalente a 90 segundos aproximadamente de passos 3 a cada passo diga obrigado sentindo o máximo de gratidão que você puder naquele momento 4 pegue a sua pedrinha mágica que provavelmente você tem aí do lado da sua cama né? antes de dormir você vai pegar a sua pedrinha mágica vai colocar na palma da sua mão vai puxar tudo aquilo que aconteceu ao longo do seu dia vai lembrar daquela coisa que mais tocou aquela coisa que você sente mais grato e vai agradecer do fundo do coração por aquela coisa e aí sim você pode ir dormir e você já conhecia o canal já conhecia os exercícios do livro a magia já conhecia o livro a magia é o primeiro vídeo do canal que você assiste vai colocar esse exercício em prática deixa aí nos comentários para eu saber se você já tiver feito o exercício também e tiver sentido algo de positivo e queira também deixar aí nos comentários para as pessoas saberem vai ser muito legal eu adoro quando vocês interagem compartilhando os resultados dos exercícios aqui do canal se inscreva no canal e clique no botãozinho sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos no seu e-mail ou no seu celular compartilhe esse vídeo com aquele seu grupo no Facebook sobre lei da atração ou no seu no seu WhatsApp para aquela pessoa que precisa caminhar mais ou ser mais grata compartilhe com seus amigos me siga nas redes sociais também e não esqueça lembre-se de deixar seu comentário embaixo eu vou adorar saber gratidão enorme por assistir até aqui um super hiper ultra mega beijo tchau